Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Felizes pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar, trocar ideias e levar em consideração tudo aquilo que está nos textos sagrados com sua essência, sob a lógica e sob a égide da razão e do bom senso. Nós estamos nos programas passados e hoje respondendo um e-mail de Sandro B. Pereira, que ele traz um e-mail que ele, diz ele que extraiu de um comentário de Tarles Elias, de 18 de junho, agora passado, e ele faz esses comentários que Deus abomina qualquer pessoa que consulta os mortos. E aqui ele cita Deuteronômio 18, que eu vou voltar a falar de Deuteronômio 18, porque, na verdade, os mortos não voltam nem se relacionam com os vivos. E ele cita exatamente essa passagem do Eclesiastes. Capítulo 9, versículos 5, segundo ele, e 6. Eu vou ler desde os 3, desde o versículo 3. O Sheol é para todos. Em tudo isso apliquei todo o coração e experimentei isto a saber que os justos e os sábios com suas obras estão nas mãos de Deus. Que para Salomão está colocando aqui uma igualdade entre todos os seres humanos, porque ele disse que o homem não conhece o amor nem o ódio de tudo o que espera. Tudo é o mesmo para todos. Uma sorte única para os ímpios, para o justo e o ímpio, para o bom e o mal, para o puro e o impuro, para quem sacrifica como o que não sacrifica, para o bom e o pecador, para quem jura e quem evita o juramento. Esse é o mal que existe em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. Ele está aqui falando que na nossa existência ninguém sobrevive. A morte é uma realidade. E aí ele coloca o que o irmão coloca aqui, dizendo assim, os vivos sabem ao menos que morrerão. Essa tradução dele diz aqui, pois os vivos sabem que iam de morrer. mas os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles atribuição. Uma vez que sua lembrança é esquecida, seu amor, ódio e ciúme já pereceram e eles nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Muito bem. É uma colocação que, se você leva ao sentido literal, você vai acabar realmente achando que morreu, acabou. mas não é bem assim que os profetas falam, não é bem assim que a própria Torá fala, porque eu separei aqui para começar, depois a gente vai, ele diz assim, porque milhares têm sido enganados e escravizados pelo diabo através dessas experiências. Que experiências? E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz como 2 Coríntios 11, 14. E eu me pergunto, gente, se Satanás tem esse poder de se transfigurar em anjo de luz, Deus permite isso? Jesus concorda com isso? Aquele que disse que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou, então vai permitir que Satanás se transfigure em anjo de luz para levar à destruição os filhos de Deus? Quer dizer que Satanás é mais poderoso do que Deus? Eu não vejo bem assim. Às vezes, a gente é muito enfático com relação a determinadas coisas, porque ele diz assim, a Bíblia nos adverte contra ensinos e práticas enganosas. Isso eu não sei se ele está se referindo a espiritismo, porque ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Espero que isso não seja uma referência à doutrina espírita, porque se alguém utiliza isso contra a doutrina espírita é porque não conhece o Espiritismo. Não sabe o quanto o Espiritismo trabalha para que a gente seja melhor, para que a gente pratique a caridade e o amor. E Jesus disse que quem é por mim não pode ser contra mim. Então, é muito, é muito controvertida essas colocações. E eu vou começar por aqui, porque se diz que os mortos não têm consciência de nada, já não tem parte em coisa alguma, eu vou começar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, aliás, 27, primeiro Samuel 28, desculpe, capítulo 28, versículo 3 em diante. Vamos ler esse texto e vamos ver se ele bate com o que está escrito aqui, se é exatamente disso que Salomão estava falando, se ele estava falando do espírito do morto, da alma do morto ou do corpo do morto. Nós, pela criação que está lá no Gênesis 2, 7 de Moisés, a gente sabe que Deus criou o homem de duas partes distintas, uma parte que é o corpo físico e outra parte que é a centelha espiritual. E diz o próprio Gênesis que a primeira parte perece, a outra permanece. Tu és pó, nem pó te age de tornar. Por que tu és pó? porque está escrito aqui no original, vai e se Yavé Elohim et Hadam e formou Yavé com Elohim o homem. Não foi um homem. Foi o homem. Aí diz Zafar mim Hadam pó da essência da terra. E a palavra terra em hebraico arets não é usada aqui, é usada Adamá. Quer dizer, é uma coisa mais purificada da terra. Dessa essência, desse pó, dessa pureza que tem na terra, Deus construiu o corpo do homem. Quer dizer, nosso corpo físico tem tudo isso e é esse que morre. Depois que o nosso corpo físico perece, ele não tem mais consciência de nada. Mas a gente não é composto só do corpo físico, meu caro telespectador e meu caro Sandro Pereira que me traz essas colocações. Porque está escrito aqui ainda no original Vaipar ou seja inoculou Beapaif suas faces no seu rosto Nishimath Haim um sopro uma essência um hálito de vidas Vai Ri Radam e se acontecer o que se tornou o homem Lenefesh Hayah Então depois que o homem é insuflado pela essência de Deus ele toma através do princípio vital o espírito anima o corpo quando o espírito morre aliás quando o corpo morre ou perece o espírito se afasta como está lá no próprio Gênesis o espírito o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus e ele ainda coloca no Gênesis tu és pó nem pó te has de tornar porque logicamente Salomão no Eclesiaste está falando desse pó por que por que que eu digo isso porque eu vou agora partindo desse princípio que nós somos duas partes a parte material que perece e essa realmente não tem consciência nenhuma de nada tá certo e eu vou pegar aqui no original também primeiro livro de Samuel anote aí e verifique você capítulo 28 o versículo 3 está escrito aqui no original Ushimuel mete ou seja e Samuel morreu é morto como está no Eclesiaste aqui dizendo que não toma consciência não parte de nada ok Samuel morreu tá certo e aí diz o escritor do livro que vaiz pedulou e lamentou dele ou por ele col Israel todo Israel lamentou a morte de Samuel está gravado aqui que ele morreu muito bem guardem bem o corpo de Samuel morreu eu tô colocando isso porque não tá escrito aqui mas seria aquilo que a gente falou da nossa criação o gênero 2.7 o material espiritual o corpo de Samuel morreu va-i-ki-biru va-i-ki-biru-ru e o enterrou bah-hamá em-hamá ubi-iru a sua cidade e foi enterrado na cidade dele então aqui está uma prova porque o corpo do que o corpo de Samuel morreu muito bem vamos aqui agora se o corpo de Samuel está morto se Samuel não tivesse consciência não tivesse mais direito a nada não poderia acontecer com ele o que está narrado aqui no primeiro livro de Samuel anotem aí por favor capítulo 28 versículo 3 em diante Samuel tinha morrido está aqui a mesma coisa e todo Israel tinha lamentado e sepultaram em Hamas sua cidade Saul primeiro rei de Israel que estava vivo no corpo não estava morto havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos entretanto os filisteus se reuniram e vieram acampar em tsunami Saul reuniu todo o exército e acamparam em Gilboer quando Saul viu o exército dos filisteus acampado encheu-se de medo e seu coração se perturbou Saul consultou Yavé mas Yavé não lhe respondeu nem por sonho nem pela sorte nem pelos profetas Saul disse então aos seus servos buscai-me uma mulher que pratique adivinhação para que eu fale e a consulte e os servos lhe responderam a uma mulher que pratica adivinhação em Endor Endor fica na Galiléia ali vizinho ao monte Tabo guarda aí porque nós vamos voltar a falar sobre isso aqui na segunda parte do nosso programa Samuel morreu Saul foi procurar uma médium pitoniza adivinha lá nas grutas de Endor que fica no vale de Esdrelon naquela planície de Esdrelon e ele foi procurar um minuto só que nós já retornaremos ok até já e ele foi procurar e ele foi procurar e ele foi procurar